Então, que é assim? Não desce a luz E tem atenção Hoje sim, um cantão Que vive uma menina aqui na prisão Só te ver é isso Vontade de fim, tem que ir a pensar Rufé! Você vai a pensar, ou não Você quer a boca Você vai a boca Rufé! Rufé! Você vai a boca Rufé! Rufé! É assim que é A caminhada é forte Sem grita osso não pode Mas tudo passa e ela vai cantar Rufé! Rufé! Até que enfim chegou Cantou meu alvará Que verdade é cantar Contigo pra sorrir Vem essa lista abrir Vem ver você chegar Correndo pra me abraçar Meu amor Até que enfim chegou Cantou meu alvará Que verdade é cantar Contigo pra sorrir Vem essa lista abrir Vem ver você chegar Correndo pra me abraçar O que você fez? Mais uma vez! Liberdade Vamos dar praça pra ninguém